O Royal Bank of Scotland vai suprimir 3.500 postos de trabalho no setor da banca de investimento. A medida insere-se num plano de reestruturação com uma duração de 3 anos e tem como objetivo reduzir os riscos e concentrar a atividade no mercado de retalho doméstico e na banca empresarial. O grupo britânico detido em 83% pelo Estado depois de ter sido resgatado por capitais públicos no seguimento da crise de 2008, deverá também encerrar ou vender os negócios de património e consultoria.